Vocês pediram sofigô e aqui chegaram Até que enfim! Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje vamos falar sobre a reunião que metade do elenco teve ali no Diner in the Sky novamente Olha, quase um ano depois, né? Porque ano passado eles foram ali pelo aniversário da Sofia E você se inscreve no canal, deixa o seu like Faça nos cards pra conferir o canal do Suel Shifley Que tá incrível, imperdível Você não pode deixar de ir lá conferir Essa semana que passou aí Igor Jansen e Sofia Valverde postaram muitas fotos Muitas fotos juntinhos, dizendo que tão fofocando Fofocando, né? Fofocando Ah, juro! E eles foram no Diner in the Sky Junto com alguns amigos do elenco de Poliana Com o Telmedon Bia Lanute Olha, gente, a Bia Lanute ali com o elenco ali, ó Matando aquela saudade Enzo Krieger, que não é novidade pra ninguém Tá ali juntinho de Sofigo, porque, ó Muito mígulo Tivemos também a presença do ilustríssimo Davi Campolongo ali com o elenco Ele também estava na reunião que teve no ano passado Junto, né? No Diner in the Sky Que foi uma comemoração do aniversário da Sofia, né? Se eu não me engano E esse ano, novamente, temos ele ali E, gente, as fotos são tiro, porrada e bomba Eu tô passada, chocada Desculpa a expressão Mas as fotos são aquelas fotos pra você olhar E o like, gente Não passa de percebido Acho que você passou assim Tum! Deu like Comentou Salvou Prei Experimentei Serviu Comprei Serviu Comprei É a mesma coisa que você tem que fazer aqui nesse vídeo, tá, meu anjo? Curte Curte o vídeo, tá? Tá vendo? Se esse seu joinha aqui não tiver azul Tá errado Você tá assistindo o vídeo errado Volta do começo Dá o like E assiste direito E a gente não pode deixar de falar Daquela fotinha que a Sofia sempre tira, né? Ali Naquelas asas de anjo Representando Né? Uma coisa tipo Voar Nas nuvens E ela bateu mais uma foto ali A gente sabe que no ano passado ela tava lindíssima Esse ano Muito mais linda Ainda E a gente sabe que a Sossu Passou por uma transição capilar aí Por causa do novo filme E a gente não pode deixar de reparar, né, gente? Que novamente Quem sentou Um do ladinho do outro Sofia Valverde e Igor Janssen Sentaram Um do ladinho do outro De novo De novo O feed dos dois É só foto Deles Mas eu vou confessar pra vocês Eu tenho medo Deles Assumirem Alguma coisa E dar um B.O. E eles deixarem de ser inimigos Então eu prefiro que eu continue do jeito que tá Fica do jeito que tá Fica do jeito que tá Porque é melhor Porque eu acho que eu não tô preparado Pra ver essa amizade Indo pro ralo Então eu não tô preparado Deixa como tá Deixa eles serem irmãozinhos Irmãozinhos Tudo bom? Então, meu anjo Olha Eu sei que eu fiquei chocado Porque eles estão com looks incríveis, né, gente? Porque a gente tá vendo que tá numa época A gente tá com muito frio, né? Uma época bem inverno mesmo E, né, a gente viu que eles estavam com uns looks assim, né? Muito glamurosos Muitos perfeitos Ai, gente, look de frio é tudo, né? Ai, gente E as fotos Sofigor São aquelas fotos que deixam o nosso coração bem quentinho E a gente sabe que não foi só do Diner in the Sky, né, gente? A gente andou vendo fotos deles aí Quase todo dia tá tendo fotos do Sofigor Tá tendo vídeo O Igor elogiando a Sofia de Minha Linda Olha, meu amor Mas, gente, essas informações, né, que eu tô tendo, né, gente? Foi do meu squad ali, né? O meu squad do Instagram Os maravilhosos fã-clubes De Sofia Valverde e Igor Jansen O Small Details of Sofigor Tem um que me seguiu esses dias Que me deu muitas informações Que é Meu Amor Sofigor Eu acho que é assim Eu vou deixar aqui pra vocês Eu acho que é assim Tem o Juliana, o Reia também, né? Que é um fandom dividido entre Nau United e Poliana E tem também o Nid e o Igor, né? Que também ele entrou recentemente na minha vida E, ó, já quero pra sempre E, gente, ó, vai mandando mais informação Que eu tô preparando um vídeo aí Que eu vou xeretar o Instagram deles Os comentários junto com vocês E, ó, vai mandando mais informação pra mim aí Que eu tô querendo Porque, olha, gente, eu preciso contar pra vocês aqui Em primeira mão Que eu tô só escolhendo qual semana Mas vamos ter mais uma semana Só de Sofigor Legal! E dessa vez vai ser de domingo a sábado Não vai ser só de segunda a sábado Como eu fiz da outra vez Que foi no final do ano passado Então vão ser vídeos incríveis Só Sofigor Vocês vão ficar enjoados de ver minha cara aqui Só falando de Sofigor Verde e Igor Jansen Eu vou ficando por aqui E, ó, um beijo pra vocês E, ó, tamo junto Vamos continuar passando mal aí Que essas fotos Sofigor